Band Coruja, ao vivo. Vai pra cobrar esse escanteio, o time do Bahia. É que a diarreia realmente é um problema, debilita o jogador, não há dúvida, né? Debilita o repórter também. Também, também. Olha o Guaru para cobrar nesse escanteio. Vai pra bola, espinando fundo, Guaru bateu. A bola não chega, sai, afasta a zaga do Grêmio, Cristiano Silva. Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil. O corredor invadindo o campo, pegando a roupa de vocês, vale tudo. Só não vai lhe dar o corpo. Nossa Senhora, tá legal, tá aí, uma brincadeira, né? O jogador profissional, jogador profissional, numa rádio católica, falando uma pesteira dele. Ai, ai, o cara é numa rádio católica, né? Numa rádio católica e o cara vem e me fala uma dessa, né?